Música Fala galera, beleza? Meu nome é Paulo do canal Gameziki E bom, hoje trazendo pra vocês um vídeo De um novo jogo que tá tendo aí Novo não né Pra mim é novo Modern Streak, estilo CSGO aí, muito bom Tem aqui pacote de armas iniciantes Tem várias armas também Tem também presentes Tem como você enviar presentes pra outras pessoas Tem também baús grátis Baús que você pode comprar Vamos mostrar aqui o equipamento pra vocês Vamos aqui, a arma principal Vamos apertar aqui em trocar Tem várias armas que você compra Com gold, tem com desconto Armas muito boas Snipers, tudo Deixa eu ver aqui, pera Tem essa arma que é muito top Essa arma que eu já joguei com ela Ela é só de um tiro Você pode dar um tiro no pé do cara Que o cara morre Então é muito top Gostei muito dela Tem várias armas Tipo essa aqui também P9, muito boa E não é muito caro Se você jogar há muito tempo Não vai ser muito caro pra você Tem também essa Que é muito top Vamos mostrar aqui também pra vocês Armas secundárias Tem pistolas Tem várias armas boas aqui Tipo tem como você ter duas na mão Você dá tiro muito rápido Tem como você melhorar a sua arma Tem como aqui Facas As facas são mais doidas As facas são muito top Tem várias Várias mesmo E não são muito difíceis Você tá comprando Você joga há muito tempo Vai ser muito fácil Tem vários modos de jogo aqui Tem um mata-mata em equipe O mata-mata Modo com bomba Esquadrões Tem também mata-mata com equipe com bomba O extremo O x1 Que não desbloqueei ainda Que é nível 15 E as partidas personalizadas Você pode estar jogando Com seus amigos Ok Então vamos estar abrindo aqui Um baú grátis Vou ganhar ele aqui E já volto Pronto galera Vamos aqui estar abrindo O nosso baú Vamos ver o que vai estar vindo aqui Ele é estilo CSGO Mas você ganha as caixas Vamos ver o que vai ganhar Nas caixas Vamos aqui Vamos pegar essa caixa Essa aqui Que eu nunca abri ela Vamos ver Espero que venha alguma coisa boa Pelo menos uma arma Veio um fuzil de aluguel Por 30 minutos Muito bom mesmo Adorei E também Vamos abrir Esse outro baú aqui Vamos ver o que vai vir Três ouros Não é muito bom Esses baús aqui Não são muito bons Aquele ali Sim São bons Esses aqui também Esse aqui também É muito bom Deixa eu ver Vamos estar comprando um baú Não Não vamos estar comprando um baú Por enquanto Vamos juntar mais ouro Para a gente estar comprando um baú E fazer a abertura de baús Para ver as aulas Que a gente vai ganhar Ok Tem também Missões diárias Para você estar ganhando Dinheiro E também as coisas Ok Tem também o clã Que eu ainda não tenho clã Posso estar criando aí Posso criar um clã E também Tem os melhores clãs aqui Ok Tem 100 páginas aí Dos melhores clãs Tem as configurações Tem as estatísticas Tudo As vezes que eu já joguei Quantas pessoas que eu já morri Quantas eu já matei É Agora também tem a pontuação Classificações Amigos Conquistas Várias coisas também E tem como você trocar o nome Uma vez Esse jogo vai estar aí na descrição Você vai ser direcionado Direto Lá para A Play Store Para você estar baixando ele Jogo Muito top Gostei bastante dele Estou jogando aí todo dia Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Vai estar saindo vídeo dele Três vezes por semana E mais ou menos Vai estar saindo vídeo dele Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixe o like Assiste os outros vídeos Estão aparecendo aqui na tela E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui